Meu nome é Dudu Maia e sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso estúdio, a Casa do Som. Hoje é com muita alegria que eu recebo aqui o meu grande amigo e parceiro de várias empreitadas musicais pelo mundo afora, o violonista Henrique Neto, acompanhado do contrabaixista Daniel Casta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O contrabaixista Daniel Castro iniciou seus estudos musicais no violão clássico aos 14 anos de idade. Formado em contrabaixo elétrico pela Escola de Música de Brasília e licenciado em Música pela UNB, Daniel tem se destacado na cena da música instrumental. Também se apresentou com artistas como Hamilton de Holanda e Scott Fener, dentre outros. A gente se conheceu na universidade, né? A gente fez algumas matérias juntos e acabamos tocando juntos também numa matéria onde ele me ligou e fez um convite. Foi inusitado, eu estava em casa assim, ele, pô, você pira de fazer um duo e tal, de baixo violão e tal. Eu nunca tinha visto o Daniel tocando e não sei se ele já me conhecia, mas enfim, a gente se uniu porque a gente sentiu uma afinidade pessoal, que eu acho que é o início para qualquer tipo de coisa. E aí a gente começou a tocar junto e dando continuidade a uns trabalhos que foram pouco explorados ainda com essa formação, né? Rafael Rabelo fez isso muito bem com o Dininho, só que com baixo acústico, baixo olão, né? E a gente está fazendo essa formação com baixo elétrico, então pra mim também está sendo um prazer muito grande. E a gente está querendo realmente consolidar cada vez mais o trabalho do duo. Do Garoto a gente selecionou Jorge do Fusa, uma música que tem várias inovações para a época, até hoje é uma música moderna, atualíssima. E a gente selecionou porque ela é importante no movimento da música brasileira, que é pré-Bossa Nova, mas o Garoto ficou um gênio das cordas, tocava todos os tipos de instrumentos, violão, bandolim, banjo, tocou com a Carmen Miranda há muito tempo e representou o Brasil fora, nos Estados Unidos, principalmente. Então, devido a toda a importância que ele tem no universo do violão e dentro da música brasileira, a gente selecionou essa música de Jorge do Fusa para homenagear esse compositor maravilhoso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto